Fala meu querido, o bicho anda de carro na chuva mesmo, chegando aqui para iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093, hoje pessoal o formato do vídeo é um pouco diferente do habitual, um carro vlog com muita chuva Nem estava planejado registrar, gravar hoje né, olha os homens lá, mas hoje o dia está atípico né Vou até dar uma recuada aqui para eles não dizer que eu estou... O dia está atípico porque galerinha, uma forte chuva veio aqui para o sul E cara, Arananguá está sendo assolado aí por forte chuva, já tem algumas vias que estão bloqueadas tá A 15 de novembro ali, a Baixada do Bolho ali está bloqueada A entrada lá na Barranca lá que vem para a Ponte Nova já está bloqueada também E eu estou correndo aqui né, para não ficar ilhado né, chegar em casa a tempo Então vou registrar um pouco para vocês aqui como que estão as ruas aqui do centro de Arananguá Cidade alta ali, e saída para a BR-101 Beleza, então já deixa o likezão, se inscreva no canal E a princípio não é recomendado né galerinha, quando tiver um tempo assim bem... Uma chuva muito forte com vento e coisa, evita sair de casa tá ligado Eu é porque eu não... Enquanto tu está em casa tu não tem noção o quanto que está forte tá ligado Então, até tomei um susto, confesso que tomei um susto E... mas vou registrar aqui para vocês aqui para ver como que é complicado né, dirigir Com condições aí do tempo muito atípicas, muito fortes né E os perigos né, que é tipo assim... Aqui na frente vocês estão vendo, tipo é água Aí do nada vem um buraco, numa dessas tu já corta um pneu Quebra um eixo Pode até sofrer um acidente na saída de pista Então toda a tensão é válida E... e sempre reduzir a velocidade né galera Em chuva tu sempre tem que reduzir a velocidade Tanto carro como moto, tá ligado E a galera das entregas aí ó, tá firme e forte ó Tem que reduzir porque a... a distância de frenagem de um veículo O carro, a moto então nem se fala né Ele meio que dobra quando a pista tá molhada Mesmo com ABS e coisa Então acho que a velocidade, o cara tem que manter uma velocidade aí compatível Pra... Não... não sofrer nenhum susto aí né Acabei de passar aqui na frente do Center Shopping E... Aqui é uma... uma área mais alta né Mas lá pro lado da 15 de novembro lá já tá alagado Barranca tá alagada, a polícia já botou os cones lá pra não passar E vamos aqui em direção a saída aqui do trevo do antigo Becker né Da antiga BR-101 A ponte da Barranca antiga já tava bem... bem molhada E eu vou trazer tudo pra vocês aí Na medida da segurança do possível E claro, ficou registro né Já não é a primeira vez que a gente traz no canal Olha o tamanho dessa poça que fica aqui na... na beira da... Passei devagar ali galera Porque... quem me conhece ali das antigas sabe que eu trabalhava numa empresa de cerâmica lá em Criciúma E ali naquela parada onde fica a galera que pega ônibus pra lá tá ligado? E eles tava olhando coisa e tem gente que... que muitas vezes quando a gente tava ali... que tava chovendo Os caras passavam a milhão pra molhar os caras, pra molhar a gente Passei bem de Buenas Né, porque... não era assim Então tá bem alagado E todo cuidado é pouco Principalmente a noite né Vamos pegar aqui agora O traçado da antiga BR Vamos ver como é que tá aqui Vamos em direção a Barranca que é sempre o ponto mais crítico aí De Araranguá Olha ali o carro Vou dar uma reduzida aqui porque vai dar um tranco Essa área aqui além de... de perigar, alagar Torcer pra que não tenha alagado ainda Muito escuro porque não tem nada em volta, tá ligado? Aqui vem um quebra-mola E vamo que vamo Toda por cadência Vamo devagarzinho aqui O cara fica ligado no carro da frente, ó Se descobrir algum buraco ali que ele desviar, o cara desvia também, tá ligado? Mas é tenso Só quem tá no meio assim numa chuvarada dessa Sabe o quanto que é tenso Então aqui é as direita, ó O cara já freou bem antes Aqui é as direita, galerinha Vocês não vão tá vendo Mas é a entrada da Barranca da Ponte Nova Tá bloqueada já Já não passa mais E é isso aí galerinha, mais um registro aí Já segue a gente aí, já se inscreva no canal pra aí... Acompanhando, né? Mais atualizações aí Dessas fortes chuvas aqui no sul E... Porque tá marcando a semana toda, né? Então... Vem muito mais coisa por aí Torcer que não seja nada demais aí Que todo mundo fique bem aí, beleza, pessoal? Então esse é o videozão de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Esse é o Austin Vlog No meio da chuvarada em Aranaguá E vocês já sabem Ó, já tem uma alinhada, galera Eu ia finalizar o vídeo, ó Tipo, bem na curva ainda, tá ligado? Ah, que merda! E vocês já sabem Simbora, baleada! Foi! Tchau, tchau, tchau!